Oi, oi pessoal, tudo bom? Bom, então o vídeo de hoje é mais uma vez um vídeo de comprinhas e eu sei que vocês devem estar pensando, caramba, como essa menina compra mas hoje, na verdade, o vídeo é um pouquinho diferente não é comprinhas fashion, não é comprinhas de maquiagem, nada do gênero eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei de decoração aqui pro meu quarto então eu fui pra 25 semana passada e tinha várias coisas que eu tava precisando então eu resolvi procurar em São Paulo já tinha dado mais ou menos uma procurada aqui em Jundiaí, não tinha encontrado o que eu queria então eu resolvi pra 25 e, na verdade, nem tem tanta coisa assim, mas eu queria compartilhar com vocês fiz alguns achadinhos por lá e queria mostrar pra vocês na verdade, nesse vídeo tem mais coisas de decoração e de acessórios só, não comprei quase nada, vocês vão ver que é pouca coisa mas são coisas que eu tava precisando e tudo mais então eu vou começar com as comprinhas de decoração que é o que tá aqui mais perto de mim e, gente, essa maquiagem pin-up eu fiz pra testar esses cílios postiços eu queria colocar, ver como ficava e tal e aí eu acabei fazendo essa maquiagem mas, enfim, desconsiderem bom, então eu vou começar na verdade, eu fui pra 25 procurando especialmente aqueles quadrinhos provençais sabe aqueles quadrinhos bonitinhos que tem aquelas moldurinhas provençais e tal mas eu não encontrei eu andei em várias, várias lojas de decoração não encontrei nada nem parecido então, eu fui comprando algumas outras coisas que eu também tava precisando mas que eu queria mesmo eu não consegui encontrar inclusive, se alguém de São Paulo souber onde encontrar esses quadrinhos por favor, me ajudem, me deem um help e comentem aqui embaixo porque eu tô muito, muito, muito louca atrás desses quadrinhos bom, a primeira coisa que eu comprei foi um item meio diferente eu não sabia muito bem aonde que eu ia colocar mas eu achei muito amor que foi essa miniatura da Torre Eiffel eu achei ela linda, linda, linda de um tamanho bem compacto, assim então eu consigo usar em vários lugares do meu quarto meu quarto não é muito grande então eu não posso usar itens de decoração muito grandes porque eu sei que não vai caber e eu sempre vi miniaturas da Torre Eiffel no Imaginário ou em algumas outras lojas do gênero só que eram miniaturas muito grandes eram aquelas torres enormes e não cabe no meu quarto, não tem espaço pra isso então eu achei essa pequenininha lá na 25 adorei e tive que comprar eu achei ela um luxo e eu paguei bem baratinho nela foi tipo 7 reais um achadinho a segunda coisa que eu comprei e essa eu realmente tava precisando foi essa caixinha pasmem, isso é uma caixinha pra guardar bijuterias então já tinha visto essa caixinha ela tem um formato que parece um livro até aqui na na parte de baixo dela tem como se fosse páginas de um livro e essa daqui tem toda essa estampa meio vintage de Londres escrito Love London e é a coisa mais gracinha do mundo já tinha visto dessa caixinha a Ana de Sico aqui de Jundiaí só que ela tava um preço completamente fora ela tava tipo 60, 70 reais tinha uns 2 ou 3 modelos uns 2 ou 3 tamanhos diferentes e tava muito caro né, pra uma caixinha normal de madeira e aí eu fui pro 25 e dei sorte eu encontrei numa loja por até que o preço ainda 22,90 eu achei super barato e ela é bem uma qualidade bem legalzinha assim é uma madeira normal resistente até por dentro ela tem essa estampa de veludo e ela fecha com um imã eu achei uma graça super linda tudo a ver com a decoração que eu quero pro meu quarto e eu adorei e outra coisa eu vi essa caixinha em uma loja já achei o preço barato e comprei não vou falar aqui pra vocês que eu fiquei pesquisando o preço porque eu não tive tempo já cheguei na 25 bem tarde assim, foi num sábado tava cheio enfim, eu não tive tempo realmente de pesquisar preço vou ser bem sincera com vocês mas depois que eu comprei essa daqui por 22,90 eu vi a mesma caixinha em outras lojas por 40 35 45 tipo uma variedade muito grande de preços e tinha algumas bem mais caras assim e eu tô falando basicamente do mesmo produto né porque é uma caixinha de madeira normal ninguém busca muito resistência nesse tipo de objeto é um item de decoração mas vale a pena dar uma pesquisada então na 25 porque vocês encontram uma variedade de preços muito grande a próxima coisa que eu comprei eu não sei exatamente o que que é isso qual que é o objetivo desse item mas eu achei muito amor e eu tô usando pra colocar os meus pincéis me deu um estalo assim eu vi ele numa loja é super bonitinho também segue o mesmo estilo vintage desse daqui só que esse aqui é de Londres tinha também Paris Nova York e tal Nova York era muito bonito tinha a ponte do Brooklyn Paris lógico Torre Eiffel mas eu acabei gostando mais da estampa de Love London e desse daqui eu gostei mais da estampa de Paris essa aqui também tinha várias Nova York enfim eu olhei assim bati o olho e falei gente isso vai ser perfeito pra colocar os meus pincéis não sei como que eu tive esse estalo de criatividade porque eu não sou uma pessoa criativa mas eu achei esse aqui um objeto muito bonitinho e assim eu achei que tinha tudo a ver como porta pincéis achei que ia ficar um luxo e estou usando pra essa finalidade mas eu não sei pra que que isso serve ou qual que é o objetivo disso eu só sei que ele tem essas duas alças assim mas ele é bem resistente e tem de vários tamanhos tem os tamanhos um pouco maiores tem aqueles bem assim grandes e com a estampa bem maior é super lindo nossa fiquei apaixonada nesses negocinhos assim e queria comprar mais vários mas eu gostei bastante esse aqui também tá com preço foi R$21 e eu não tenho bem uma média de comparação porque eu só vi nessa loja realmente desse tamanho por esse preço então não posso dizer outra coisa que eu comprei foi um item bem de necessidade assim algo que eu tava louca atrás foi um organizador de acrílico ele foi tipo R$10, R$15 eu não lembro direito mas tô precisando de um organizador mais ou menos assim que tivesse um formato pra eu guardar batons e alguns itens de maquiagem eu gosto de guardar as minhas maquiagens em uma gaveta uma única gaveta grande funda e tal e eu gosto de colocar tudo que eu conseguir ali base blush pó sombra tudo só paletas assim que eu não ligo muito mas de resto eu gosto de ter tudo assim visível já tentei guardar minha maquiagem em lugares diferentes e várias gavetas dividir por tipo isso pra mim não dá certo eu organizo bonitinho na primeira vez que eu me maquio eu zoneio tudo fica tudo muito bagunçado eu não consigo me organizar dessa maneira então eu prefiro ter um gavetão com tudo assim exposto e até melhor que eu acabo não deixando de usar nenhum produto eu acabo não negligenciando nenhum porque são todos ali expostos bonitinhos só que o que acontece na hora de eu me arrumar pro dia a dia às vezes eu quero coisas mais rápidas então eu acabava meio que deixando meio bagunçada a minha bancada colocando base pó blush e tal que são itens que eu uso na correria assim do dia a dia pra ir trabalhar pra ir pra faculdade enfim tá tudo ali a mão aí eu resolvi comprar um organizador pra colocar esses produtos só que eu não queria nada muito grande porque eu também não tenho muito espaço então eu comprei um mais ou menos assim com duas dois espaços pra eu colocar esses itens e até me surpreendeu eu achei que fosse ficar pequeno que não ia acabei pra finalidade que eu queria mas ficou bem legal eu coloquei aqui os meus batons e tal de um lado eu coloquei blushes e pós coloquei uns dois blushes dois pós e no outro eu consegui colocar duas bases um BB Cream e mais dois corretivos então ficou todos em pé ficou muito bom tem tudo ali a mão fácil não bagunça não zoneia então tá perfeito e nessa loja onde eu comprei esse organizador tinha vários 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 modelos assim pra todos os tipos com gavetinha tinha aqueles organizadores grandes onde você pode colocar quase toda a sua maquiagem fiquei assim perdida mas eu tive que ter um foco no que eu queria eu acabei comprando um menorzinho paguei até barato nele foi tipo 10, 15 reais como eu disse e vale a pena achei bem legal nessa loja tinha muitos itens legais de decoração outra coisa que eu comprei nessa loja e eu vou pegar agora porque tá atrás da câmera só um minutinho foi esse espelho e eu vou tentar não mostrar não refletir muito aqui porque eu tô com uma luz enorme, enorme, enorme atrás de mim eu acho que isso não vai dar certo mas enfim é um espelho de acrílico com dois lados pra colocar na mesa assim pra ficar mais fácil de se maquiar nessa loja também tinha vários modelos com luz com pisca-pisca não mentira não tinha com pisca-pisca deveria ter mas não tinha tinha de vários modelos vários modelos bonitos e eu achei a qualidade legal como eu disse eu não posso mostrar direitinho pra vocês porque eu tô com uma luz enorme que tá quase me cegando se eu fizer colocar o espelho e refletir essa luz vai cegar todo mundo mas enfim eu achei ele muito bonito uma qualidade bem legal preço também tava equiparado com a Kim Jundiaí mas eu achei o modelo dele bonito resolvi comprar bom gente de decoração é isso não tem muita coisa mesmo eu bati muita perna na 25 de março mesmo eu não tendo assim tanto tempo e aí eu acabei conseguindo fazer uns achadinhos comprar algumas coisas legais ainda tô falando muita coisa ainda tem muita coisa que eu quero comprar e que eu ainda não tô encontrando mas eu pretendo voltar na 25 em breve lá eu comprei também uma capinha pro meu celular uma capinha com essa estampa não é tribal como que é o nome disso? étnica estampa étnica e na verdade já foi a minha época de alocar as capinhas não só comprei porque eu tava realmente precisando e pro modelo do meu celular também não tinha muita variedade tinha várias lojinhas de capinhas de celular no shopping da 25 mas pro meu modelo de celular só tinha alguns modelos mais repetidos mais comuns meu celular é o S2 também né meu celular é o S2 já tá no S25 fica meio difícil de encontrar capinhas né mas eu comprei essa daqui achei bonitinha eu gosto de capinhas nesse estilo que tem esse formato de silicone que cobre em todo o celular que é pra proteger bem que é pra cumprir a finalidade de proteger o celular né e eu gostei bastante foi tipo 15 reais e no mesmo lugar eu coloquei uma película por 10 reais então tudo ficou 25 e aqui em Jundiaí uma capinha custa 25 então eu fiz uma economia legal além de ter encontrado produtos diferentes capinhas diferentes essa que eu não tinha visto aqui eu achei que valeu a pena achei que foi legal de acessórios eu comprei isso que eu estou usando hoje vocês conseguem ver que é uma bandana eu vou ter que tirar pra mostrar pra vocês meu cabelo vai ficar ó mega bagunçado mas ignorem isso tentar ficar um pouquinho digna essa bandana gente é muito 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 legal eu acho que é bandana o nome disso ou é bandana ou é tipo mini turbante eu não sei explicar eu também tenho algumas aqui alguns lenços aqui que eu uso como bandanas mas essa aqui eu achei muito diferente porque não sei se vocês conseguem ver mas ela é bem durinha ela tem um arame por dentro desse tecido e você não precisa ficar dando nó você não precisa se matar de apertar o nó e o nó começar a escorregar é simplesmente um arame que você vai moldar você coloca então e já vem mais ou menos nesse formato com um ganchinho pra você simplesmente encaixar e dar uma torcidinha para muito melhor no cabelo fica a dica isso aqui para mesmo no meu cabelo que ali esse escorrido ele não fica saindo do lugar não fica me dando trabalho e quando eu faço bandanas com lenços gente eu fico o dia inteiro brigando com a bandana pra ela não escorregar pra não ficar com as pontinhas aparecendo então isso aqui foi um achadinho eu comprei no camelô por 4 reais então a qualidade não deve ser lá excelente tomem cuidado com o ganchinho tá porque esse arame também não deve ser dos melhores mas enfim quebrou um bom galho eles estavam vendendo vários desses daqui eu acabei comprando só um porque eu já tenho alguns lenços e a variedade que eles tinham não era assim tão grande na verdade tinha várias cores mas basicamente era isso era bolinhas e uma cor de fundo então acabou que não me atendeu muito o que eu queria e eu acabei comprando só uma na verdade eu acabei me arrependendo um pouco porque quando eu vi a praticidade disso quando eu usei pela primeira vez eu vi que poxa devia ter comprado pelo menos mesmo as duas cores mas enfim né isso aqui também deve ser super fácil de fazer em casa eu vou tentar se eu encontro algum arame aqui na minha casa eu vou tentar fazer se eu conseguir eu faço um DIY ensinando como que eu consegui fazer eu acho que eu já sei mais ou menos o que fazer deve ser super simples e fora que dá uma mega ajuda né gente sem precisar fazer isso a minha última coisa de acessórios foi menos coisas do que eu imaginava eu comprei três anéis tentei não pirar muito nas bijuterias lá na 25 porque tem várias lojas de bijus aqui em Jundiai legais também preço geralmente é mais ou menos a mesma coisa também tem que não pirar muito foquei mais no que eu queria andei bastante procurando o que eu queria e numa outra oportunidade eu vou atrás de bijus mas esses anéis eu achei bem bonitinhos e eu achei que valia a pena o preço estava legal então eu comprei três eu comprei esse daqui de rostinho de tigre eu acho que isso é um tigre não sei mas é muito bonito eu coloquei um cardiga de oncinha e ele ficou tão diferente ficou parecendo que é o corpinho da onça e a cabeça da onça pintada porque parece um pouco uma onça pintada achei mega lindo comprei esse de corujinha que eu ainda nem usei mas eu achei muito amor eu adoro corujas eu achei muito, muito fofo tem um estrazo assim é bem grande bonito e comprei um anel que vinha três na verdade aqueles que você coloca assim ver se eu consigo colocar agora assim são de spikes são três eles são separados dá pra usar separadamente mas eu acho que só um é do tamanho do meu dedo que é esse menorzinho então ele tem que ficar aqui pra prender os outros mas eu achei muito bonitinho tinha vários anéis nessa loja uma coisa que eu achei diferente lá foi isso que eu não encontro tantos anéis do jeito que eu gosto e lá tinha tipo uma mesa assim cheia 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 anéis em várias lojas só que a maioria não servia no meu dedo então paciência eu só comprei esses três mesmo bom gente é isso foram essas as minhas comprinhas pouca coisa realmente mas eu queria compartilhar com vocês espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida alguma crítica alguma sugestão só comentar aqui embaixo tá aqui no box de informações eu vou colocar o link da minha fanpage no facebook do blog e de tudo todas as redes sociais instagram etc 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 não deixe de dar um like no vídeo se vocês gostaram se inscrever aqui no meu canal pra ver mais as minhas atualizações os vídeos que eu tô atualizando o canal é isso espero que vocês tenham gostado super beijo pra vocês e até a próxima